A equipe da Polícia Militar foi acionada pelo vigilante da usina Salto Santiago, em Saudades do Iguaçu, relatando ter visto pelas câmeras de monitoramento um mergulhador realizando pesca subaquática com uso de arpão, ainda em local proibido. Após as informações, a equipe deslocou até o local e conseguiu, nas margens do rio, recolher o indivíduo juntamente com o arpão e os peixes, e conduzia até o destacamento de Saudades do Iguaçu, e posteriormente a Pato Branco. Com o homem foi apreendido peixes, um cascudo e uma tilápia. O período é proibido por ser época de Piracema.